Olha só, quem utiliza veículos movidos a etanol ou gasolina já sente bolso mais leve na hora de abastecer, né? Graças a Deus, né? O preço desses dois combustíveis está mais barato e os postos devem formar os valores de forma visível. Uma reunião com alguns representantes dos estabelecimentos do PROCON e outras autoridades foi realizada na auditória do Ministério Público em Governador Valadares. A nossa equipe traz a reportagem aqui, pode balançar. Uma das propostas foi debater sobre as ações de fiscalizações nos estabelecimentos de Governador Valadares. O preço cobrado no dia 22 de julho, ele deve estar exposto ao consumidor para que o consumidor tenha certeza de que a redução do ICMS feita pelo Governo Federal está sendo aplicada na realidade aqui em Valadares. As fiscalizações começaram no dia 11 de julho. De acordo com a coordenadora do PROCON Municipal, os postos estão se adaptando às normativas do decreto presidencial publicado no mês passado. No ato da fiscalização é entregue uma notificação para os postos, para o responsável pelo posto de combustível, e o dono, né, ou mesmo o gerente do posto que recebe essa notificação tem um prazo de até 15 dias para repassar para o PROCON de Valadares a nota fiscal de entrada e a nota fiscal de saída, que por meio dessa nota fiscal, como transparência, a gente consegue repassar ao consumidor se realmente tem repassado essa redução do ICMS. De acordo com o PROCON Municipal, dos 56 postos de combustíveis de Governador Valadares, 49 foram fiscalizados. Os trabalhos são para conferir se realmente os estabelecimentos estão informando os preços dos produtos cobrados em 22 de junho deste ano. Por outro lado, segundo a promotoria dos direitos do consumidor na cidade, de cada 10 postos, 9 estão com problemas infracionais, como qualidade nos combustíveis, falta de equipamentos, desacordos com a legislação, entre outros. Vários postos que estão aqui hoje já foram notificados pelo Ministério Público, pelo PROCON Municipal, e já foram objetos de autuação por diversas infrações. Mas o objetivo principal aqui hoje é conscientizar a todos que essa união entre o Ministério Público, o PROCON Municipal e os proprietários de postos de combustíveis possam trazer resultados benéficos para a população, que é o mais importante. O nosso cumprimento aí ao promotor Randall Bianchini, grande amigo pessoal e telespectador nosso, né? Nós temos uma nota aqui, né? E o CMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços do Combustível em Minas, será rebaixado de 16% para 9%, né? A partir de hoje, o etanol no Estado começa a sofrer redução nas bombas de combustíveis. Segundo nota divulgada pelo Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo no Estado de Minas Gerais, a redução pode ser de aproximadamente R$ 0,35 no litro do etanol. Já ajuda, né, Lamonê? Desde o dia 1º deste mês, o ICMS da gasolina em Minas Gerais já tinha sido reduzido de 31% para 18%. O teto foi estabelecido pelo governo federal e o projeto de lei sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro. É, vamos aguardar aí os dobramentos disso, né? Que continue retirando aí essa carga tributária pesada. Um sonho também é o noticiar aqui que baixou o imposto do PVA. É um sonho que eu tenho também, viu? É outro trem caro em Minas, né?